Música Chegamos a cereja do clube, que é o final da categoria avançada Vitor Real e o homens de quadra, Anderson Láguia e Pesão Pelo trono, acabou Vitor Real, forrada do perfil, Pesão no pão Vitor Real e o homens de quadra, Anderson Láguia e Pesão no pão Vitor Real e o homens de quadra, Anderson Láguia e Pesão no pão Vitor Real e Pesão no pão Vitor Real e o homens de quadra, Anderson Láguia e Pesão no pão Vitor Real e Pesão no pão com o balanceado, é um morraque no hold, levador, levar o hold, levar o hold, vira o pagode, meia, um, é um game, esse moleque, essa aí é a live, a live? não, não, a live, eu tô fazendo também aqui pelo Instagram, a gente, o pessoal tá lá, pegou, levantou, bola, e agora, no pezão, essa é a final da categoria avançada, fala, Paula, tudo bem, fala, Paula, professora, tá bom, tá bom, tira do pé, ali, pegou, levantou, também, o hold, ficou na rede, ficou na rede, três, o game, o pitch, é um game só? um set só, de 21, o gol, o gol, e agora, vamos, Pessoal também Pessoal e J admiren aberto Boa Dadel Pessoal Vamos para a próxima, vamos para a próxima. 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 Vamos. Vamos para a próxima. Vamos. 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 para trás, estava chegando o Valerino novamente, levantou o ônibus, tomou o pesão, estava entrando o ônibus, levantou, o ônibus pegou, deu o rolê, está bonito, aí foi bater palmas, que maravilha, defendeu, passou, ônibus pegou novamente, o pesão levanta o ônibus, bate palmas, bom arraz, fenta palmas, banho, a gente mandou, estamos no final do jogo, estamos no final do jogo, 17 lá pra finalizar a trilha. Tá doido 17, pegou o Rolando. Porralo aqui de canela. É de canela, pessoal. É de canela, pessoal. Não esqueçam que o menino do Rolando tava lá, lá vem o Rolando também. Vamos ver aqui, porralo? Porralo. Porralo ali, furo. O Rolando se mata mais um pedido de novo. Estamos chegando. Ali, disputa, terceiro lugar. Encerrado. Tem um despreche aqui. O presidente. O presidente. Tem que ir lá de terceira. E aqui, seguindo o time e forte. 18, 12. Devam o pezão. Onde estão levantando? Levam o pezão. Bola soltou o Vitor Real. Devam o Rolando do Vitor Real. Vitor Real. Vitor Real. Vitor Real. Não defera. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. 19 a 12. 19 a 12. Momentos finais. Arena Cordão. Trouxe os melhores atletas do cenário mundial. E aqui estamos finalizando outros porralo de fundo. Porralo de fundo. Bola fora. 20. Abisão do Vitor Real. Apoio do Vitor Real. Cariçamos. Porventos finais. Fechou o pezão. Vitor Real pegou. O Rolando de fundo. O Rolando de fundo. Bate palmas, gente. Vamos. 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 Campeão, 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 maravilha! Campeão, 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 Vamos lá, vamos lá, irmão! Vamos, Cavalinho! Que maravilha! Que maravilha! Bate palma! Fala, galera! Tô terminando o seu pé, rapaz! Valeu, Caetê, ó, 0102, a turma maravilhosa, só energia coletiva, é isso, valeu! Valeu, galera! Vou até agradecer a todos aí, vocês já estão no meu pai. Vamos mostrar o seu nome, os seus pais aqui. Gente, pra quem não sabe, esse moleque tem moleque de olho, a moleque tem mais jovem, esse moleque tem mais jovem, exatamente, de X dias! É o chistinho, o lado do 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 do, o atleta, benefite o gol, irmão! Obrigado, parabéns! Você é bravo, o moleque tem um coração gigante! Obrigado, parma, igual! Valeu, gente! Agora, Caetê! Caetê! Gente, aqui Auxílio de Estado Fica aqui o meu, muito obrigado a todos vocês Assim, de chão De novo, a gente vê Outro noite Obrigado aos Deputados Obrigado a todos os Que alinham Ao seu pai Muito obrigado O senhor é um responsável Por isso acontecer Muito obrigado É o tio Luiz É o tio Luiz Parabéns Parabéns Sensacional Irmãos Muito obrigado Obrigado Oi Ui! Obrigado. Obrigado. Sempre.